Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Marta do Oeste Segue aqui nesta tarde de segunda-feira dia 22 Estou na rua Haiti, na Vila Sertori, de frente ao número 156 Os moradores estão reivindicando aqui Que o município, a prefeitura possa colocar uma grade aqui no local Porque já caiu várias pessoas E foi improvisada aí com uma tábua Mas essa tábua aí não tem suporte o suficiente para segurar peso E toda vez que chove, acaba entupindo aqui o local também Mas fica aqui o registro pelo portal SB Notícias E mais detalhe você acompanha conosco Boeira aqui Boeira aqui Boeira aqui